Coágulo é a mesma coisa que trombose, trombos são todos iguais. Qual que é a diferença entre trombose, embolia, má circulação? Se você confunde tudo isso, tá na hora de assistir esse vídeo. Eu sou o doutor Antônio Caceli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose e sobre embolia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas dúvidas, depois que a gente recebeu a seguinte pergunta. Doutor, coágulo é a mesma coisa que trombose? O que é má circulação? O que é uma trombose? O que é uma embolia? Como que a gente identifica tudo isso? O que fazer? Então vamos tentar organizar o nosso raciocínio. Tudo começa na circulação. O que é a circulação do corpo? A gente tem um motor, uma bomba, que é o nosso coração. O coração leva o sangue através do nosso organismo dentro de vasos sanguíneos, que é como se fosse um encanamento. É por ali que o sangue passa. Então no coração a gente tem o início de tudo. O coração bateu, ele bombeia o sangue para todo o nosso organismo através das artérias. As artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para todo o corpo. Por exemplo, para os meus braços, para as minhas pernas, para a minha cabeça. Então as artérias levam o sangue cheio de oxigênio, cheio de nutrientes para as células do corpo. E o sangue volta para o coração, não é verdade? Para quê? Para ele ter um ponto de partida e ficar circulando pelo organismo. Então o sangue retorna pelas veias. Então vai para as pernas, por exemplo, pelas artérias, volta pelas veias. Vai pelas pernas, volta pelas veias. Ou seja, ele está circulando pelo corpo. Mas por que ele vai pela artéria e ele volta pela veia? É só você pensar quando você está dirigindo. Se você sai da sua casa e vai para o trabalho, você esquecer alguma coisa em casa, você não vai voltar de marcha ré, não é verdade? Você não vai voltar de ré. Você vai trocar de pista e voltar para a sua casa. Por quê? Porque senão você bagunça o trânsito todo. Você pode causar um acidente e fica literalmente uma bagunça, não é verdade? Então, desta forma que funciona a circulação. Então uma circulação boa é o quê? Uma circulação é onde o sangue vai pela artéria, volta pela veia, pelo coração. Então ele tem um sentido único. Ele vai para o coração, para a perna, depois ele volta, ele passa pelos pulmões, passa pelos rins, passa pelo cérebro, pelo fígado. Ou seja, o sangue está constantemente circulando por todo o nosso organismo. Isso é uma circulação boa. Isso é uma circulação saudável. Só que no sangue a gente tem várias coisas misturadas ali. Então o sangue é composto de um meio líquido, que a gente chama de plasma, e tem várias células misturadas ali. Células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo. Células brancas que defendem o nosso organismo contra vírus, contra bactérias, contra agentes agressores. Tem plaquetas no sangue que fazem a coagulação. Tem hormônios no sangue, tem proteínas no sangue, tem impurezas que vão ser filtradas pelo rin e sair pela urina. Então tudo isso está ali misturado pelo sangue. Está misturado em um meio líquido. Então o sangue tem o líquido chamado de plasma e várias células misturadas. Como se você pegasse uma água, colocasse um suco de pozinho e misturasse. Você consegue ver uma coisa homogênea. Mas na verdade tem várias coisas misturadas ali, não é verdade? Então se algo funciona mal, as células do nosso corpo podem se agrupar. Essas células do sangue que eu acabei de te falar, elas podem aglomerar. Quando elas se juntam, elas formam uma substância homogênea, uma substância gelatinosa, semelhante à nata do leite. O leite parado não forma aquela nata. Se a gente tiver má circulação, forma também como se fosse uma nata na circulação, que é um trombo, um coágulo. Que nada mais é do que um aglomerado de células do sangue. Então você lembra que eu te falei que no sangue a gente tem várias coisas misturadas? Essa que vai ser a nossa diferenciação entre trombos e coágulos. Os trombos são ricos em plaquetas. E os coágulos são ricos em hemácias. Eles são mais avermelhados, enquanto os trombos são diferentes. Então isso não é tão, tão importante assim pra gente agora, mas a critério de ilustração, eu quero que você entenda isso. No sangue, a gente tem uma parte líquida, várias células. Essas células, quando elas se aglomeram, elas vão formar um trombo ou um coágulo. Se determinado tipo de células, por exemplo, mais plaquetas se juntam, eu vou chamar de trombo. Se mais hemácias se juntam, eu vou chamar de coágulo. O tratamento, normalmente, ele é similar. Mas qual que é a diferença entre coágulo e trombose? Esse trombo ou esse coágulo que se formou ali, ele vai atrapalhar a passagem do sangue. Lembra aquele exemplo do carro que eu te dei? Se você tá indo pro seu trabalho, saiu de casa, foi pro trabalho. E o seu carro quebra. Seu carro enguiça, você fica parado na metade do caminho. Quem vem atrás vai ter que desviar de você. Então, alguma coisa perturbou o funcionamento do corpo. Naquela região formou um trombo ou um coágulo. O sangue que ia passar por ali vai ter dificuldade de passar. Tem um obstáculo ali, tem alguma coisa ali atrapalhando a circulação do sangue. Então, essa má circulação que vai causar a doença que a gente chama de trombose. Então, coágulo é uma coisa, trombo é outra coisa, trombose é outra coisa. Então, células do sangue se juntaram, só que tem várias células. Se as células daquele material que juntou ali, predominar, forem as plaquetas, a gente vai chamar de trombos. Se forem as células vermelhas que juntaram, a gente vai chamar de coágulo. Esse trombo e esse coágulo atrapalhou a circulação do sangue, a gente vai chamar de trombose, a doença que é chamada de trombose. É o quê? Os sinais e os sintomas. Por exemplo, está atrapalhando a passagem do sangue, está acumulando sangue nas pernas, a perna começou a ficar inchada, dolorida, pesada. Aí sim, o quê? Desenvolveu sintomas, desenvolveu má circulação. Aí que a gente vai chamar, vai falar o quê? A pessoa teve uma trombose. Então a trombose é a doença que são o quê? Manifestada por sinais e sintomas. Então coágulo é uma coisa, trombo é outra, trombose é outra. E embolia? O que é uma embolia? É uma outra situação ainda diferente. Todo trombo pode ser formado em uma parte do corpo e ele pode soltar todo ou parte dele e parar em uma outra parte do corpo, que não tem nada a ver com aquele problema. Então é o seguinte, se o trombo forma lá nas pernas e ele migra, ele solta das pernas e vai parar em outra parte do corpo, quando esse trombo está solto pelo organismo, a gente chama ele de êmbolo. Êmbolo é alguma coisa solta, viajando livre pela corrente sanguínea. E o local mais frequente que ele vai parar são nos nossos pulmões. Daí o nome embolia pulmonar, que quer dizer o quê? Um trombo que foi formado em alguma parte do corpo, se desprendeu, ele virou um êmbolo e parou nos pulmões, uma embolia pulmonar. Mas existem êmbolos de câncer, ou seja, o câncer pode soltar fragmento, que é o que a gente chama de metástase. Existe, por exemplo, gordura. Quem quebra um fêmur pode sair uma molécula de gordura, ou seja, um êmbolo de gordura e parar em outra parte do corpo. Existem substâncias. Por exemplo, quem toma um tiro, esse tiro para dentro de uma veia, vai parar em outra parte do corpo, a gente chama de embolia. Então, tudo aquilo que está solto pelo corpo, a gente chama de êmbolo. Normalmente, esse êmbolo é um trombo, mas pode ser um êmbolo tumoral, um êmbolo de gordura, um êmbolo de parasita, de bactéria, de tudo quanto é coisa. Tá, Antônio, mas espera aí, como que eu vou identificar? Como que eu vou saber o que está acontecendo comigo para eu saber o que fazer? Então, de antemão, em casa, você não tem como saber. Você precisa fazer alguns exames. Na grande maioria das vezes, um ultrassom com o Doppler, que é uma propriedade que a gente consegue enxergar a passagem do sangue, ou seja, se tem um trombo ali atrapalhando a passagem, eu vou conseguir enxergar isso através desse exame. Para aí sim eu falar que, de fato, aquela pessoa tem ou não uma trombose. Esse ultrassom também não serve para o corpo todo. Na verdade, para os braços, para as pernas, ele é até muito bom. Mas, por exemplo, quando a gente já vai falar de intestino, pode atrapalhar por causa dos gases no intestino. Às vezes, dentro da cabeça, pode atrapalhar também por causa do osso, dificultar um pouco os pulmões, o ar dos pulmões também atrapalha. Então, dependendo da localização, pode ser que seja necessário outros exames, como uma angiotomografia, uma angiorressonância, que são exames que usam contraste para poder colorir toda a circulação, para que eu consiga identificar toda a circulação. Depois que eu descobri para poder resolver, eu vou precisar tratar. Casos mais graves, pode ser necessário cirurgia? Pode. Casos mais leves, pode ser necessário remédios? Também pode, que são os anticoagulantes. Aí vai depender caso a caso. Mas para você entender, vamos recapitular então? É o seguinte, na nossa circulação tem uma parte líquida, várias células. Essas células, elas podem, por um mau funcionamento do corpo, se juntar. Quando elas se juntam, elas formam um trombo ou um coágulo. E esse coágulo e esse trombo vão atrapalhar a circulação ali. E esse, e isso, não é verdade, esse distúrbio causado pelo trombo, ou por aquele coágulo, vai gerar a doença que a gente chama de trombose. Então, coágulo não é igual, respondendo a pergunta que a gente recebeu, coágulo não é a mesma coisa que trombose. O coágulo é aquela substância que se formou ali por várias células que se agruparam e esse coágulo atrapalha a circulação, causando a doença que a gente chama de trombose. Mas a coisa é mais complexa, não é verdade? Podem ser coágulos, trombos, podem ser outros materiais como gordura, tudo isso pode causar má circulação. E qual que é o principal? Se cuidar, se proteger enquanto você não tem esses problemas pra que você não precise passar por nada disso. Pra que você não tenha uma trombose nas pernas, pra que você não tenha uma embolia pulmonar. E existe um método, existe uma forma, existe um plano de ação pra que você possa colocar em prática tudo aquilo que está ao seu alcance, pra que você possa blindar a sua circulação contra a trombose, pra que você possa se proteger contra a embolia pulmonar também. E esse material está organizado no Protocolo Antitrombose, é o nosso programa avançado, onde a gente vai te entregar um passo a passo pra poder se cuidar, pra poder combater a má circulação. Lá você vai encontrar ferramentas práticas de como identificar na sua vida tudo aquilo que está causando uma má circulação, pra que você possa eliminar da sua vida. Lá a gente vai te ensinar como usar ferramentas práticas, como meias, ataduras, bandagens, canelitos, compreflex, comprebut, ferramentas pra poder proteger a sua circulação. E lá também você vai encontrar mais de 150 exercícios pra deixarem a sua circulação forte, mais forte até mesmo que a trombose. Vai ter um link na descrição desse vídeo, onde você pode conhecer o Protocolo Antitrombose. E eu não sei se ele é pra você, na verdade. Ele é pra três tipos de pessoas. Caso você esteja em algum desses grandes grupos, aí sim ele é pra você. Primeiro, pessoas que estão em tratamento de trombose, de embolia, ou que têm uma má circulação e querem se recuperar, querem melhorar, ficar bons logo. O segundo grande grupo pro Protocolo Antitrombose são pessoas que já passaram por isso. Se você já venceu a má circulação, se você já tratou suas varizes, se você já teve uma trombose, já teve uma embolia e não quer passar por nada disso de novo, o Protocolo Antitrombose ajuda a cuidar da sua circulação. E pra você, não, Antônio, eu nunca passei por nada disso, não sei nem o que é isso aí que você tá falando, nunca tive trombose, nunca passei por isso, nunca nem tive embolia, não tenho varizes, mas olha, eu não quero passar por nada disso, eu quero cuidar da minha circulação hoje pra que eu não chegue a ter esses problemas no futuro. Então, o Protocolo Antitrombose também é pra você, caso você esteja neste grupo. Procura aqui na descrição desse vídeo um link pra conhecer o nosso programa avançado e pra você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o sininho ativado pra que você seja notificado de todas as novidades no canal. Se você aprendeu alguma coisa importante, dá aquele like, deixa aquela curtida, é só clicar no gostei e deixar aquele joinha, porque essas informações importantes, relevantes que você aprendeu aqui, podem ajudar outras pessoas. Então, a minha voz, junto da sua voz, a gente consegue ajudar mais gente, a gente consegue, inclusive, salvar pessoas contra a má circulação e a trombose. Nos comentários, caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aí nos comentários pra mim a sua pergunta. Caso você tenha alguma sugestão dos próximos vídeos, quiser falar o que você tá achando aqui do canal, deixa pra mim aí, é o local onde a gente pode interagir nos comentários, e tô te esperando no próximo vídeo. Até logo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus